Márcio Desce macaquinho A altura que esse doidão tá, olha Uhul Cuidado porra Ei açaí difícil, aguenta mais não Chegou pertinho Devagar pô Vai escorregando devagarinho Cuidado Cuidado pô, escorrega uma vez não, senão você vai arregaçar o peito pô Devagar Cuidado Devagarinho pô Devagarinho pô Devagar Cuidado rapaz A ideia do doido Posso cortar os braços não doido Mas também a ideia A ideia A força acaba pô Perigoso pô Isso aí É perigoso isso aí pô Aí já chegou a ralar a barriga Tchau 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 Tchau